E pra começar o nosso programa nós vamos falar de recorde, gente, recorde esse que o último foi em 2015. Mais precisamente, em outubro de 2015 não acontecia isso de jeito nenhum e aconteceu agora, em 2018. Sabe o quê? Mais de 100 mil motos foram comercializadas neste ano de 2018. Acompanhe com a gente. A produção de motocicletas totalizou 105.336 unidades em agosto, volume mensal que não era atingido desde outubro de 2015, quando 104.388 motocicletas saíram das linhas de montagem das fabricantes instaladas no Polo Industrial de Manaus. Os dados foram divulgados pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares, que é a Abraciclo. A quantidade de motocicletas fabricadas em agosto foi de 31,4%, superior ao volume do mesmo mês de 2017, com 80.192 unidades, e 9,4% maior na comparação com julho do presente ano, 96.277 unidades. No acumulado de janeiro a agosto, a produção totalizou 696.297 motocicletas, correspondendo a uma alta de 21% sobre as 575.424 unidades produzidas no mesmo período do ano passado. Assim como vem ocorrendo desde o início deste ano, fatores macroeconômicos estão contribuindo para impulsionar novos negócios, como o desempenho positivo do consórcio e a maior oferta de crédito. A Abraciclo revisou recentemente para cima a projeção em relação ao volume de produção esperado para este ano, passando de 935 mil para 980 mil unidades, o que significa um crescimento de 11% em 2018 na comparação com o ano passado. Pela previsão inicial, a produção cresceria apenas 5,9%. Para o mercado interno, varejo, a entidade projeta a comercialização de 915 mil unidades, com evolução de 7,5% sobre os negócios de 2017. No acumulado dos oito primeiros meses, foram vendidas 635 mil e 71 motocicletas para as lojas, o que significa um avanço de 17,6% sobre o mesmo período do ano passado, em que havia totalizado 539 mil 922 unidades. Entre as categorias com mais motocicletas comercializadas em agosto, os destaques foram para a Street, que aparece no topo do ranking com 49,2%, a Trail com 21,7% e a Motoneta com 15,3%. Legenda Adriana Zanotto